Quando já lá, sempre tem um continente de estudo. Exatamente. Porque assim, não tem jeito. Você sempre vai... Se fizer de maneira errada... Se inscreva no canal. Essa aqui é a mesma coisa. Se você observar, ela está ali com o ladinho descolado também. Eu não vou reparar isso por tanto detalhe. Até a corda não vai falar. É, mas a gente tem que falar. Porque depois, eu não tinha visto isso. Aí, a gente tem que estar orientando. Entendeu? Ainda mais essa unha que passou por um processo inflamatório. Esse lado aqui que gerou a inflamação, ainda está sensível. Até puxou o gatilho. Puxou? Puxa dois, três gatilhos. Ai, ai. Mas por quê? Porque a região aqui ainda está bem fragilizada. Pela inflamação que deu. Então... Você vai observar direitinho o buraquinho de onde a unha tinha entrado. Não é. Já dava pra ver. E aí, tipo, o problema não voltava. Uhum. Uhum. Vamos lá. Esse lado aqui, você corta essa parte que tá outra aqui? Pode. Pode. Vai ficar um pouquinho deformada, vai ser o melhor, que assim a medicação entra. Pra você fortalecer ela. 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 . 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 Mas é melhor uma unha torta tratada, né? É, do que todo é sacado. É isso aí. É, do que todo é sacado. 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 Obrigado.